Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem tá acompanhando aí sabe que eu tô aqui em Nazaré, fico aqui um mês, já passou aí uns 10 dias que eu estou aqui. Nos primeiros dias, infelizmente, eu tive uma crise muito forte de rinite, mas graças a Deus já tô melhor. E tomei aí uns 5 dias de antihistamínico e já estou melhor, mas ainda continuo tomando. E esses dias também tem feito bastante frio, não tenho ido na praia, hoje que abriu o sol, apesar de tá frio, tô levando aqui uma blusinha de frio. Olha, eu ponho da calor, eu tiro da frio. Então eu falei, vou passear um pouco agora de manhã, são 10 horas agora e vou aproveitar amanhã que tá bem bonita. Então agora nós vamos lá no sítio de Nazaré, nós vamos subir ali o ascensor. Eu já fui lá, já tenho aqui vídeo no canal, vou deixar o link aqui no final desse vídeo da playlist que eu tô fazendo aqui de Nazaré. Então se você não viu ainda o vídeo, eu fiz com a outra filmadora, tudo, dei zoom. Então bem bonitinho o vídeo que eu fiz lá do sítio de Nazaré. Mas nós vamos fazer hoje de novo, fazer um vídeo aí desse formato que eu tô fazendo mesmo, que a gente vai batendo papo, eu vou filmando pra vocês e a gente vai conhecer novamente lá o sítio de Nazaré. Eu vou ver se eu vou até Almirante também, que da outra vez eu não fui, que é onde a gente enxerga ali os campeonatos, as ondas gigantes, que no caso só tem no inverno. Agora tá calmo o mar, não tem ondas gigantes, né? Não tem ondas, né? Praticamente tá bem em calmaria mesmo o mar. Mas vamos lá conhecer porque é um lugar muito bonito e eu vou filmar novamente pra vocês. Bora lá? Olha, gente, tem vários caminhos pra ir até o ascensor. Eu sempre vou ali pela beira da praia, mas hoje eu quero ir por aqui, porque eu não conheço ainda essa região aqui, que eu só venho até o mini preço. Então eu vou por aqui, por essa rua, pra ver se sai lá. Pra gente conhecer um pouco o interior da cidade também. Porque eu sempre, quando eu vou, eu vou ali pela beira da praia. Então bora lá pra gente ir no ascensor. Ali o mini preço, ó, nós vamos passar na frente. Ó, tem lavanderias aqui também, que não dá pra ver porque tá contra o sol. Bastante comércio de roupa de chinês aqui. Essa loja aqui, ó, a Tuti Promo, tem bastante coisinha barata, ó. Dove, desodorante, né? Sabonete. Aqui o mini preço que eu venho. Tem o mini preço e tem o Spar aqui no centro. Não fui ainda lá no Pingo Doce e nem... Ah, ali é farmácia 24 horas. Eu cortei meu dedo com... Furei meu dedo, na verdade. Aí eu fui lá na minha caixinha de pronto-socorro, lá, achando que tivesse alguma coisa. Não tinha nada, só tinha um band-aid lá. Acabei colocando um band-aid aqui no dedo, olha. Mas não tinha nenhum antisséptico pra passar. Mas também foi um furico de nada. Olha, biquíni, gente. Que não dá pra ver, né? Tá contra o sol uma loja de biquínis aqui. O difícil de você ser minimalista e viajar é você mudar seus hábitos, né? Porque, na verdade, comprar, consumir é um hábito que a gente tem. É um vício, né? Na verdade. Então, mudar esse hábito aí pra conscientizar de que você não precisa de muita coisa pra ser feliz é complicado. Porque a gente tem aquela mania de onde vai, quer comprar. Ah, você já tem um negócio e quer comprar outro. Ai, olha que lindo. Ela falou pra mim vir por essas ruazinhas aqui. Se perder aqui no meio das ruazinhas que são casas de pescadores. Ah, uma senhorinha de portuguesa. Teve um senhor que falou que eu sou mal educada porque eu filmo as pessoas na rua. Pô, tô na rua. Tô na rua. A rua não é proibido filmar. Olha, gente, que bonitinho. Ai, adorei ter vindo por aqui, viu? Muito bonitinho. Júlia das Flores, ó. Uma cidade muito bonitinha, viu? Olha, vinhos. Mini mercado. Gostoso. Hoje é domingo. Olha, ela falou, venha por as ruazinhas, você se perde nas ruazinhas ali pra conhecer aqui a casa dos pescadores. Já e võe, já e võe. Bonitinho, olha, gente, que graça. Tem um comércio grande aqui, só que os preços já são um pouquinho mais salgadinhos, né? A gente só vai comprar mais em Leiria ou Caldas da Rainha, né? Que dá a meia hora e... Olha que ruinha estreitinha, que graça. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Bonitinha, né? O pessoal me vê falando sozinha na rua, eles me olhando. Falando sozinha não, tô falando com vocês, né? Só que as pessoas quase não estão acostumadas ainda. Olha que graça essa ruinha, gente. Vai dar lá na praia, ó. Olha que bonitinha. Ela falou, pode entrar nas ruinhas que todas elas do lado, na descida, saem na praia, né? E aqui nós vamos sair lá no ascensor também. Ui, dirigir aqui, precisa ser... Olha, o mar tá azul, azul, azul lá no fundo. Vou ver se eu faço um zoom aqui pra vocês verem o mar lá. Olha lá. Tá vendo o mar lá? Que lindo. Subindo. Pra subir aqui, precisa... Saber dirigir. Porque tem esses negócios aqui, ó. Ai, adorando passear aqui, gente. Bom, já me informei que aqui não tem universidade. Só tem até, eu acho que é o décimo segundo ano, que é o segundo grau nosso, né? E daqui as pessoas têm que estudar, então, pra outro lugar. Olha, gente, que graça. Viu como o mar tá lindo? O dia tá muito bonito hoje, viu? Tá muito bonito. Olha, que graça. Cidade muito bonitinha, viu, gente? Adorei Nazaré, viu? Aqui, então, eu vi que todas as senhorinhas, elas usam essa... Ai, que bonita ali, ó. Nazaré Beach Apartments. Bom, casa pra alugar, se lá em Perniche já tá difícil aqui, então, não tem, né, gente? Só tem pra vender mesmo, tá? Se quiser vir pra cá, tem que vir, então, pra comprar. Agora, Perniche, você já encontra, mas encontra com... Ai, que bonito! Encontra, mas tem que ser com bastante antecedência daí, né? Não encontra também, assim, a vontade, não. O ascensor é pra lá. Então, vamos ao ascensor. O ascensor, você paga R$1,50 pra subir, R$1,50 pra descer. Mas... Mas tem os pacotes também, parece que são... Seis viagens de ida e volta, R$5,50. Aí, a gente vai ver agora se é... Quais são os valores, já falo pra vocês. Ai, acho que desce aqui pra ir lá no ascensor, ó. Olha, vamos lá em cima, ó. Olha o bonezinho que eu queria. Eu queria um bonezinho assim, mas esse deve ser caro, né? Esse bonex. Olha, a gente tá saindo ali na praia mesmo. Então, só que eu vim hoje pelas ruinhas e eu vou de novo aqui pela ruinha, ó. Pra gente ver, explorar um pouco aqui os locais. Aqui só tem mesmo apartamentos pra... Temporada, viu, gente? Aqui é bom pra quem quer investir vestidores, né? Compre o apartamento pra alugar em época de temporada. Aí, se você tem dinheiro pra investir, é legal. Agora, pra alugar pra morar, não acha, viu? Eu penso que não, né? Pelo menos até agora eu só vi. Vende-se, vende-se. Ai, que bonitinho. Vamos por aqui, vê? Vende-se, vende-se, vende-se e aluga-se temporada que eu vi. Petiscaria. Ai, que bonitinho. Ontem teve um jogo de futebol aqui. Ai, não sei quem que é que foi campeão. Os carros estavam todos buzinando aqui. Ai, que bonitinha essa fonte. Fontinha, vamos ver. Parece que no final do mês agora, vai ter um torneio aí de futebol de praia, futebol de areia, acho que chama, né? Final de maio agora. Eu vou dar uma olhada, ver se tem. Ai, eu vou ver se eu filmo pra vocês. Se bem que eu não sou muito enxergada e ficar assistindo essas coisas, não. Mas talvez eu dê um pulinho lá, só pra mostrar pra vocês aí. Com a gente, né? Quem que vai nesse tipo de evento. Ui! Me perdi aqui, viu? Acho que eu saí atrás do bondinho. Sabe onde que é o bondinho? É aqui. Ah, tá. Viva aqui nessa saia pra... Tá bom, obrigado, querida. Aí, achei uma que é que nem eu. Ai, que canta sozinha. Feliz da vida. Eu gosto de gente assim, sabe? Gente feliz, olha lá. Alegre. Mostra tudo com alegria. Amo gente espontânea. Ah, aqui o bondinho aqui, ó. Vamos ver os preços lá, então. A gente compra, então, aí pra várias viagens. Porque eu vou querer subir mais vezes lá. Já tá lá pra um cara assim. Já tá lá pra um cara assim. Já tá lá pra um cara assim. Muito obrigada. Vou desligar agora, tá? Vou comprar. Ah, já está. Já está. Ui! Já está. Já um chuveiro, olha lá. O que a gente compra? O que a gente compra? O que a gente compra? Eu vou explicar pra vocês como é que é. Geralmente tem um atendente que fica ali. Mas hoje não tem. Acho que é porque é domingo. Tá em contingenciamento de mão de obra. Então, os bilhetes custam 1,50€ pra subir, 1,50€ pra descer. Se você quiser pagar aí de volta, 2,90€. E tem também aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Este pacotinho aqui de 6 viagens. Que você paga 5€. Então, 3 subidas e 3 descidas. E tem o passe social que você paga 10€ pra usar o mês inteiro. Mas você tem que fazer no princípio do mês. Então, eu comprei aqui esse de 5€ aqui. Que são 6 viagens. 3 subidas e 3 descidas. E agora nós vamos filmar então a subida. E lá em cima a gente conversa mais. E aí em cima a gente conversa mais. E aí em cima a gente conversa mais. E aí em cima. E aí? Já lá tinha várias, né? Não, porque a gente não viu lá. É, parece que tá lá. Tá lá, cara, eu tô pegando aqui. Né? Aqui vai lá. 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 Vai clica de cima, né? Vai clica. Não checa, vai virar mais uma. Aqui vai lá. Isso aqui vai virar mais um pouquinho. Aqui vai lá, né? Aqui vai lá. Aqui vai lá. Obrigado.